A Santa Casa de Arasatuba possui um centro avançado para tratamento do câncer. O CTO, Centro de Tratamento Oncológico, é referência para pacientes do SUS de 40 municípios da região. A unidade oferece estrutura completa para consultas, diagnóstico, cirurgias e acompanhamento clínico durante e após o tratamento. 1.200 pacientes são atendidos no local, que conta ainda com um centro de radioterapia, por onde passam cerca de 2 mil pessoas por mês. Outro destaque é o atendimento humanizado, com atividades para integração e motivação dos pacientes e familiares. Câmara de Arasatuba, prestando serviços à comunidade.